O seu bebê acaba de nascer e aí lá na maternidade solicita para você escolher entre o teste do pezinho básico e o teste do pezinho ampliado. Qual que você deve escolher? Fica até o final do seu vídeo que você vai entender o porquê do teste do pezinho e o que que ele vai mudar na vida do seu filho. Olá, eu sou Caio Brusaca, médico geneticista. Não se esqueça de ativar as notificações e também se inscrever aqui no nosso canal para que você possa receber todos os vídeos de genética em primeira mão. Vídeo de hoje, teste do pezinho básico contra teste do pezinho ampliado. Qual que eu deveria escolher quando eu estiver lá na maternidade? Assim que você ganha o seu bebê, ou seja lá no primeiro, segundo dia de vida do seu bebê, ele é passado por uma série de exames. É feito o teste do olhinho, teste da linguinha, teste da orelhinha, mas tem um tipo de teste que é importantíssimo no seu bebê. É o famoso teste do pezinho. O teste do pezinho não é o carimbo que eles colocam naquele documento e me entregam. O teste do pezinho é um exame que ele é feito com o sangue do calcanhar do seu bebê e um papel filtro. E esse exame é feito em laboratórios especializados em teste do pezinho. Mas existe uma série de possibilidades. Tem teste do pezinho ampliado, super, master, básico, molecular. Qual é o tipo de teste do pezinho que você deve fazer? Você sabe a diferença entre eles? Eles lhe explicam, via de regra, só vão dizer assim, ó, o teste do pezinho básico é gratuito, o teste do pezinho ampliado você vai pagar uma taxa de tanto, o teste do pezinho molecular é mais outra taxa. E qual que você deve escolher? Exige realmente um exame que vê tudo, vê todas as doenças genéticas, de uma vez só. Será que existe esse exame? Aqui que tá a nossa grande questão. Quando a gente fala em teste do pezinho, a gente tá falando em doenças específicas. E esse grupo de doenças genéticas, a maioria delas estão relacionados aos erros inatos do metabolismo. O teste do pezinho básico, aquele que é feito obrigatoriamente desde 2001, para todas as crianças nascidas no Brasil, a gente envolve uma série de doenças. Hoje, as seis doenças básicas são Essas são as seis grupos de doenças do teste do pezinho básico. Toda criança que nasce no Brasil é obrigado a fazer teste do pezinho, porque quanto mais cedo eu trato, melhor vai ser o prognóstico daquela criança. A gente não vai ter lesão neurológica, a gente não vai ter mais nenhuma outra sequela decorrente de alterações no teste do pezinho. Esse é o teste do pezinho básico. Aqui no nosso canal, você vê vários vídeos onde eu vou distanteando cada uma dessas doenças. Vê, por exemplo, que a lactosemia não está no teste do pezinho básico. É, a galactosemia é aquela doença lá que a criança tem que ter restrição de leite materno. Ou mesmo a doença da oriânia do xarope do bordo também não tá no teste do pezinho básico. E qual é o teste que eu vou fazer para que possa englobar todas essas doenças? Aí entra o teste do pezinho ampliado. O teste do pezinho ampliado é um tipo de teste que envolve mais ou menos 50, 60 doenças. A maioria delas, como eu falei, doenças do grupo dos erros inatos do metabolismo. Entra a galactosemia, a doença da oriânia do xarope do bordo. Entra até a adrenoleucodistrofia ligada ao X, a doença do óleo de Lorenzo. Tudo isso no teste do pezinho ampliado. Entra doenças imunológicas, como o Skid. Entra, por exemplo, até mesmo o toxoplasmose congenta, que era um exame que era para ser feito durante a gravidez e não pós-nascimento de uma criança. Mas o teste do pezinho ampliado, como você pode ver, ele avalia muito e muito mais doenças do que o teste do pezinho básico. Mas ainda não é todas as doenças do mundo, que é como a gente pode pensar, ah, meu filho fez teste do pezinho ampliado, então quer dizer que ele não vai ter autismo? Eu digo, não é bem assim. Ou ele não vai ter deficiência intelectual? Não é bem assim. A gente vai pensar nas principais causas preveníveis de autismo e deficiência intelectual, que são os erros inatos do metabolismo. Outra questão que a gente tem que lembrar, além do teste do pezinho básico, do teste do pezinho ampliado, a gente também tem o teste do pezinho molecular, que dependendo do laboratório comercial, pode ser chamado de bebigênio, pode ser chamado de teste da bochechinha, como você preferir. Ou, como eu prefiro dizer, é o teste para ver erros inatos do metabolismo. É um painel genético que vê erros inatos do metabolismo tratáveis. Começando tratamento cedo, a gente institui o tratamento cedo. Coloca aqui nos comentários qual foi o teste do pezinho que o seu bebê fez. Se foi o básico, se foi ampliado, se foi o teste da bochechinha barra teste do pezinho molecular. Isso é muito importante para a gente saber. Mais uma vez, o teste do pezinho molecular, ele tem algumas peculiaridades. Ele vai olhar doenças dos erros inatos do metabolismo. Mas que grupo de doenças são essas? São doenças ultra raras. Mas que se institui o tratamento logo no começo, a gente muda toda a história da criança. Por exemplo, a gente está pensando em doença da urina do xarope do bordo. Mais uma vez, acontece o seguinte. Na doença da urina do xarope do bordo, a criança tem que ter restrição de aminoácidos e cadeia ramificada. Leucina e valina. E isso está presente em todos os derivados animais. Por exemplo, carnes, peixes, frangos, leites, ovos. Eu tenho que ter uma restrição dessas substâncias, desses derivados animais. E inclusão de uma fórmula específica para doenças da urina do xarope do bordo. Assim como a acidura glutárica, assim como na própria fenilcetonúria. Você vê que se eu começar o tratamento cedo, a lesão neurológica não vai existir. E se a lesão neurológica não existe, a criança tem uma vida o mais normal possível. Esse é o nosso maior objetivo com o teste do pezinho ampliado, básico ou molecular. Mas a vantagem do teste do pezinho molecular é que não depende do estresse metabólico. Não depende de uma quantidade mínima de gestão de leite materno para que a gente possa, a partir da análise das substâncias, já poder identificar alguma dessas doenças. Mas é tão importante quanto a gente fazer o teste de pezinho molecular, também fazer o teste do pezinho ampliado. Não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajudou o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais e mais pessoas que acabaram de ter seus filhos e estão na dúvida. Se não fazer o teste do pezinho básico, o teste do pezinho molecular, o teste do pezinho ampliado. Você vê que um não substitui o outro. Um não engloba o outro. Engloba sim ou não, mas é muito importante que eu possa fazer o teste do pezinho básico, o ampliado e o molecular. Os três. O problema principal é custo. Não é todo mundo que vai ter como arcar com esse custo, assim como não é todo mundo que realmente precisa fazer esse todos os três testes. Existe um grupo de pessoas que realmente precisa, que é casar de primos. Aqui no nosso canal você já viu vários vídeos falando de casamento de primo. Mas casar de primos tem uma frequência maior de ter um filho com uma doença autossônica recessiva. E os erros inatos do metabolismo, que são doenças que a gente olha no teste do pezinho, são mais frequentes em filhos de primos. Por isso, mais uma vez, eu reforço, é importantíssimo casar de primos, fazer teste do pezinho ampliado e, se possível, o teste do pezinho molecular. Mas muitas das vezes, não é feito. Por quê? Porque a criança não tem nada. Por que eu vou gastar um recurso com o exame se a minha filha não tem nada? Porque aqui que está o nosso pulo do gato. As doenças do pezinho, elas são acumulativas. Ela pode não dar um sintoma agora, mas daqui a 2, 3, 4 meses, ingerindo um leite, por exemplo, na galactosemia, sem a restrição, você pode começar a ver que o seu filho vai ter, por exemplo, uma icterícia para na UTI e não saber por quê. E lá na UTI vão pensar, ah, foi feito o teste do pezinho ampliado? A resposta foi não. A partir daí, nós voltamos para dizer a importância do teste do pezinho ampliado, do básico e do molecular. Mais uma vez eu digo, o aconselhamento genético e fazer os testes genéticos corretos, eles mudam a história natural do seu filho, a história natural dessas doenças, visto que a partir do momento que nós temos o tratamento certo, nós podemos instituir, assim que possível, o tratamento e mudar totalmente a vida do seu filho.